Música Oi Vou filmar você agora Mentira, Traz, não vou filmar não Vou filmar, vou filmar, por favor Luz da minha vida, mulher adorada Toma com meus beijos Volte a meus braços, sofrigo chorando Em nome do amor Serei seu marido, amar os escravos Que você quiser O que eu não posso é continuar neste mundo de bom Sem você comigo, a vida é castigo, tudo é solidão Na noite em meu leito, paixão e despeito Em pé de dormir Por isso eu lhe peço, seu breve regresso Tenha compaixão Ou serei o homem mais brilhante da terra Sem você aqui Minha pobre vida Já não tem sentido Sou barco perdido Com mais de tristeza Sem os beijos Traga-me seu corpo Para os meus abraços Mate o meu cansaço Ilumine meus passos Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Sem você comigo, a vida é castigo, tudo é solidão A noite em meu leito, paixão e despeito Em pé de dormir Por isso eu lhe peço, seu breve regresso Tenha compaixão Você é o homem mais brilhante da terra Sem você aqui Minha pobre vida Já não tem sentido Sou barco perdido Com mais de tristeza Sem os beijos 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 Toda a minha seu corpo Para os meus abraços Para os meus abraços Para o meu cansaço Ilumine meus passos Ele é o amor de Deus Para a cruz Para a cruz Ir Amém.